E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo de Dark Souls Remastered E hoje vou trazer para vocês uma dica de como derrotar o Taurus Demon Pra isso vocês equipam as bombas aí, tá? O seu personagem E se bora! A gente sobe as escadas aqui, tá? Vai eliminar dois andeads aqui Beleza! Feito isso, a gente já desce e vai até o boss Beleza! Assim que o boss aparece, a gente volta, vai para a escada E vai até o topo dessa torre aí A gente vai ficar por cima do boss aí A gente joga de duas a três bombas Ele vai subir aqui, a gente desce até o meio da escada E fica esperando ele descer Olha, ele subiu, a gente está bem no meio da escada Ele vai descer A gente repete o processo É bem tranquilo, como vocês podem ver É só fazer isso aí até ele morrer Quando ele estiver com pouca vida aí Na última barra de vida, você coloca a arma em duas mãos Já desce em cima dele que você acaba de matar ele, ok? Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe aquele gostei para ajudar o canal Se não for inscrito, se inscreva Para acompanhar os próximos vídeos Até a próxima! Valeu! Fui! Fui!